Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sou a Dama do Gesso, passando por aqui com uma super pessoa, super especial que eu gosto muito, admiro muito, que é a Débora A Débora, ela é especialista em acústica, ela é professora da graduação e da pós-graduação olha só gente, ensinando outros arquitetos sobre a importância da acústica E ela está se especializando ou já virou especialista, Débora? Diria que a gente está se especializando Está se especializando num tema de acústica sustentável, é isso? Isso, isso Como é que é isso? Conta um pouquinho para mim, conta porque ninguém sabe o que é Quando ela me contou eu fiquei assim, mas o que é isso Débora? E como é que você chegou nisso Débora? Como é que alguém se especializa em acústica sustentável? Pois é, no meu entendimento a acústica está na essência da boa arquitetura Deixa eu ter como pensar arquitetura sem pensar no conforto Eu sou arquiteta Sou especialista em acústica, fiz um curso na Espanha em especialização Depois fiz o mestrado na área de produção sonora E frequento um ou dois congressos de internacional Você estudou lá fora? Foi Ah, que legal Fiz Na verdade eu morei em três países, morei no México, nos Estados Unidos e na Espanha Mas a especialização em acústica foi na Espanha Mas estudando em todos os países? Sempre, estudando línguas, idiomas, formato espanhol, inglês E eu sempre falo para meus alunos, desde a faculdade, eu sei que aproveitar toda a oportunidade que vocês tenham Para aprender, minhas férias sempre foi fazendo curso, a vida toda, não sei o que é férias se ficar de perna para o ar Bom, a acústica sustentável e aí eu vou para um ou dois congressos internacionais por ano, Helena Para mim é muito importante essa reciclagem e também abrir a mente para as tendências que existem no mundo Apesar de a gente estar um pouco atrasado, né, para não dizer muito Mas o conhecer faz com que a gente caminhe e não fique parado A gente tem que, no nosso ritmo, a gente tem que caminhar Eu acho que eu sou sempre otimista no sentido de que parar É importante, né, eu acho também Todo mundo E soube de um congresso, soube de um curso, tem um tempo livre e faz, né? Rapaz É melhor que ver Netflix, gente É A vida toda, qualquer curso que tinha Olha que na minha geração, quando ela estava na faculdade, não tinha YouTube Então era um curso, assim, de todo, qualquer curso, fim de semana, tal Tava fazendo toda essa oportunidade, mesmo de curso que a gente consegue oferecer Não tinha na época, né, que a gente, que eu fiz a faculdade E aí eu vou para um dos congressos internacionais e um dos congressos que eu fui na Suécia Tem uns 5 anos, mais ou menos Tinha alguns workshops, dentre eles, workshop de acústica sustentável Foi a primeira vez que eu vi, falei, gente, como é isso que é? E aí eu participei E você mesmo sendo especialista, eu nunca tinha visto essa expressão Essa expressão, assim, a gente conhece muita palavra sustentabilidade, acústica Mas essa coisa é tão ligada As duas juntas, é E na verdade é a própria essência da arquitetura E no sentido de que a acústica sustentável, ela entende o processo Um ambiente, como ele... Desculpa, volta A acústica sustentável, ela entende de que o ambiente tem que estar preparado para o uso E que se ele não estiver confortável, vai impactar a saúde das pessoas E automaticamente deixa de ser sustentável Então, e para isso, a gente tem que pensar em vários confortos A gente tem alguns confortos, né? Mas os principais que precisam se relacionar é o conforto térmico, o conforto acústico e o conforto lumínico Não adianta a gente pensar no conforto acústico e esquecer dos outros confortos Então, ok, isolei o ruído, fechei a janela, não escuto mais o ruído do tráfego Mas também não aguento ficar dentro da minha casa, tenho que ligar o ar-condicionado Porque eu não tenho ventilação natural em nenhum momento do meu dia O 8H é uma fortuna de energia É, exatamente, aumenta o consumo energético Então existem vários recursos que conseguem linkar esses confortos E foi isso que você começou a estudar Isso, aprofundei muito e quando eu vi tinha tanto conhecimento Eu falei, gente, vale um curso, sabe? Vale tratar dessa forma Transformar isso em uma linguagem clara, em uma linguagem objetiva E que a maioria desses recursos, além, inclusive, tem que ser pensado na fase de... Acústica sustentável é um tema que ele não vem só depois na especificação de revestimento Não, ele vem na composição... É que o pessoal acha que é muito estético Não, é, é na composição de fachada Gente, e foi aí que você teve... Ela é muito legal, porque ela acabou criando um curso sobre isso, tá? O negócio que ela pegou lá fora, foi só esse, né? É, foi Que não tem aqui no Brasil, não tem, tá, gente? É inédito E ela fez essa releitura do material, que ele é brasileiramento, né? Que a gente fala Tu pequiniza Tu pequiniza as coisas E transformou num curso que várias pessoas já fizeram, né? Já, já tivemos ano passado, tivemos já quatro turmas desse curso Você começou a dar ali ano passado? Foi A gente teve, dentro desse grupo de 20 cursos que a gente oferece, esse é um dos temas Deu bastante trabalho em montar esse curso, muito Depois quando eu tava no meio, eu falei Meu Deus, pra que eu fui inventar esse tema? Pra que que eu tô ensinando tanta coisa? E foi muito bom, porque demanda ensinar a forma da gente aprender, né? Tua amiga minha, que sempre tem uma frase que a cara dela ensinar é aprender E aí eu acabo que aprofinei mais Mas esse curso é pra pessoas que estão estudando? Ou pessoas que já se formaram? É difícil? É fácil? Como é que é? Os cursos, eles conseguem ser muito bem compreendidos Todos os cursos, esse é acústico sustentável É bem destinado para arquitetos e estudantes de arquitetura, tá? E o pessoal de design de interiores também gostou bastante Ah é? Porque eu entro também na seara dos revestimentos alternativos Quem tiver a entender a diferença de uma tela Ah, eu já sei, dessas fotos que você me manda de bambu Isso, fibra de dendê, fibra de coco Gente, ela é um dos negócios muito doidos Exatamente É um pouco... Por que que isso pode ser acústico? A partir de que... Aí isso torna um grande diferencial pra aquela pessoa É, exatamente Você pode comparar no seu projeto De repente você gosta de material e não imagina que ele pode funcionar como material acústico Verdade Então a gente amplia um pouco Tem um foco muito grande também nesse curso Que é a relação com as certificações ambientais, tá? A gente vai falar muito Por que que é acústico, conforto acústico Ele pontua muito no Aqua E no LID Mas no Aqua mais ainda No Aqua tem uma sessão Só falando dos itens relacionados ao conforto acústico Então para o edifício ser verdadeiramente sustentável E essa questão de sustentabilidade na acústica Você já botou em prática em algum projeto? Você, Débora? Vários Inclusive o primeiro edifício Qual foi o primeiro? A sede da Debreche A sede da Debreche? Foi o primeiro edifício com certificação LEED da América Latina Mas qual sede? Vamos lá, eles têm vários sede, né? Não, é de Salvador A sede de mim é de Salvador A primeira edificação com certificação LEED da América Latina E o que que você fez lá de exemplo? E aí a gente projetou todos os auditórios, a sala de reuniões, os escritórios E o que que vocês usaram assim? E a gente usou o LandPet, sim Foi os primeiros locais que usou o LandPet aqui Pontuou o uso da LandPet Teve o material metálico perforado também Que a forma de fabricação também Ele facilitava, evitava resíduo E isso pontuava Tem um monte de cuidado Não é só o material, gente Muita gente acha que para o material pontuar na certificação Ele tem que vir de material reciclado Não necessariamente Ele pode ser um material, por exemplo, fibromineral O fibromineral não é um produto que você está reaproveitando É uma mistura química lá E que gera aquilo Só que essa mistura não impacta E ela pode voltar e fazer também outros De alguma forma, refazer para outros foros Isso conta também na pontuação Entendeu? Ah, entendi, entendi E ficou bonita a sede? O que que você usou? O LandPet, metálico? É, mas acho que a referência melhor que a gente tem É o Shopping Rio Mar de Recife Ah, é? O que que você fez lá? Foi o primeiro shopping com certificação Aqua Ah, que legal Que teve do Brasil E lá os ambientes O fato dos ambientes serem confortáveis Tinha que atender níveis de conforto Na próxima alimentação No mall No banheiro Porque tem alguém que trabalha dentro do banheiro Com aquele barulho do secador E da descarga-vácuo Então A gente Não só durante o projeto Quanto depois, Helena A gente faz medições de ruído Para comprovar De que que a gente projetou Que legal Deu certo, né? Isso deu E a pontuação Porque você pode certificar por projeto E depois certificar por operação Aham Então eles conseguiram certificar também por operação Comprovando Então medimos em vários pontos do shopping E por que que o shopping faria isso? É, na verdade A certificação É uma demanda de sustentabilidade É uma demanda que vai gerar uma série de Tanto da imagem do shopping Quanto, inclusive, de isenções fiscais E de redução Isso já tem bastante benefício nesse sentido Agora, a acústica no shopping Independente dele ser certificado É por isso que a acústica sustentável Não precisa ter o preço certificado Para você ter uma acústica sustentável A acústica sustentável É você preparar o espaço para aquele uso E é você adequar o ambiente Para que não impacte a saúde das pessoas No caso de um shopping Se eu me sinto bem Eu permaneço mais A tendência é eu consumir mais Você acaba comprando mais Então vamos lembrar de que realmente A acústica impacta bastante na questão financeira Em termos de consumo Em termos de maior viabilidade do negócio Esse shopping depois pode até comprar O aluguel mais alto, né? Olha, eu garanto que o seu cliente Vai circular mais Vai circular mais aqui dentro do shopping É um estudo bem interessante Assim, a pessoa vai Ou resolve, vai para a praça de alimentação E se sentiu bem A renda da circulada E acabou que comprou alguma coisa Aham Se é aquele ambiente ruidoso, estressante A pessoa vai logo embora Entendi Então tem que se sentir bem Isso é acústica sustentável Me sentir bem Se sentir bem Meu bem-estar Legal E conta para mim O curso vai ser que dia? O curso de acústica sustentável Vai acontecer dia 21 do 7 21 de julho Agora é o primeiro curso Que abre a temporada Dos cursos em São Paulo Então vai estar acontecendo lá Então, se você é de São Paulo Gosta de acústica Gosta de um material diferenciado, né? Você mostra os materiais diferentes? Gosto bastante Gosta dos materiais diferentes Gosta de solução Que seja tanto harmônica Como confortável Como bonita, né? Não perde É bem legal Vai ser bem legal, né? Bem surpreendente As pessoas que fazem gostam bastante Ai, legal Então, pessoal Se você ficou com alguma dúvida Qual é o negócio de coisa maluca, né? Coisa maluca Acústica sustentável Um dia você viu isso Parece que o som é sustentável, né? É, pioneiro Mas é porque a nossa saúde, né? É Quem quer se sentir bem, né? É diferente Se você curtiu esse negócio assim Que a gente está falando Se você não entendeu nada Se você quer entender mais Deixa um comentário aqui embaixo Se você super se interessou Não perde o curso da Débora Que vai ser uma oportunidade única Ela só dá algumas turmas, né? Espalhadas por estado De tempos em tempos Não tem toda semana Não tem todo mês Vai ser uma ou duas vezes por ano Então não perde Porque Para você Pode ser um grande diferencial de negócio E divisor de águas na sua vida Né? Com certeza Então, pessoal Beijinhos Tchau, tchau Até a próxima E não esquece de dar um like Para a Débora, né, gente? Por favor Ela merece aquele nosso dedinho Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto